Olá, pessoal! Tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, gente! E é aquele vídeo que eu amo gravar, amo! Que são as minhas comprinhas do AliExpress. Só que dessa vez, gente, foi diferente essas comprinhas. Pra quem não assistiu o vídeo, eu vou deixar o link aqui embaixo. Mas eu gravei um vídeo aí, acho que faz menos de um mês, hein? Onde eu falei pra vocês que eu tinha recebido um crédito do AliExpress de 50 dólares. Inclusive, fui entrando aí no site junto com vocês. Fui mostrando como fazer as comprinhas e tal. E fui escolhendo, assim, mais ou menos os produtos com vocês. Aí no final eu dei uma mudadinha e tal. E conforme os produtos foram chegando, eu fui colocando aqui tudo nessa caixa. Deixa eu abrir a caixa pra vocês verem. Tcharam! Gente, tá aqui as minhas comprinhas. Elas foram chegando aos poucos. Eu fui colocando aqui dentro dessa caixa. Eu acho que passou um pouquinho de 50 dólares quando eu comprei os produtinhos. Mas eu vou deixando os links aqui embaixo, gente. E aí é só vocês irem somando aqui comigo, tá? Eu vou começar por uma que esse daqui eu comprei. Eu não lembro se eu mostrei no vídeo, mas a Belinha, minha filha, queria muito que eu comprasse produtinhos. Tipo tal mãe, tal filha. E eu comprei. É tipo um vestidinho. Pra mim vai servir como se fosse uma batinha, tá? Esse daqui, no caso, é o da Belinha. Olha que fofo. É assim, ó. Ombro a ombro. Você veste. Aqui, aí fica o ombrinho de fora. Aí vai ficar tipo um vestidinho, assim, pra ela. E o meu, esse daqui que eu peguei pra ela, tamanho 8. E o meu, que eu já deixei até fora da caixinha porque eu já experimentei, é igualzinho, ó. Fica ombro a ombro e dá pra usar tanto como vestidinho, como dá pra você usar com calça leg por baixo. Ele ficou um pouquinho grande, mas acho que com cinto vai funcionar muito bem. Mas eu comprei esse daqui, tal mãe, tal filha. Não vou me lembrar o preço de tudo, mas eu deixo o link aqui na descrição pra vocês conferirem, tá bom? E outro produtinho que eu comprei, tal mãe, tal filha, foi um maiô. Acontece que esse eu também fiquei com medinho, sabe? De comprar, porque maiô tem experimentagem, quem sabe se vai ficar bom. Mas eu resolvi arriscar porque a Belinha queria muito. Então, eu comprei esse maiô até porque logo mais a gente vai fazer um cruzeiro também. E eu achei lindo esse maiô. Você pode usar ele tanto ombro a ombro, se você quiser, como você pode usar ele assim por cima. Só que ele também tem as alcinhas. O meu acho que só tem uma presa, a alcinha vem separada. Assim, ó, ela vem separada. E você pode colocar ela aqui, tem os ganchinhos aqui pra você prender. E aí você pode usar ele ombro a ombro com as alcinhas aqui por cima. E graças a Deus, gente, o meu serviu direitinho. Olha que lindo que ele é. Serviu direitinho. A Belinha também chegou a experimentar o dela. Nós não chegamos a usar ainda, mas serviu direitinho. Ficou muito pouco, mas vocês vão poder ver muitas fotos se vocês acompanharem lá no Instagram. Ó, o dela já tá com a alcinha pendurada, pelo menos de um lado, ó. É igualzinho, gente. Olha que gracinha. Muito fofinho, ó. Vocês vão poder ver fotos quando a gente estiver no cruzeiro, porque a gente vai levar para o nosso cruzeiro também, tá? Então, esses dois produtinhos aqui foram as únicas roupas, digamos assim, que eu comprei. Porque eu queria tal mãe, tal filha, para poder combinar com a Belinha. Daí eu comprei também, gente, capinhas de celular. Isso aqui eu mostrei para vocês no dia, ó. Eu amo comprar essas capinhas no AliExpress. Elas são muito baratinhas. Acho que eu paguei um e pouco. Então, eu comprei do Donald e da Daisy. Eu mostrei para vocês na hora que eu estava comprando. Um dólar e pouquinho. E é do jeito que eu costumo usar. A minha já tá aqui toda coisadinha. Então, eu já vou tirar a tia experimental da Daisy. Ó, o meu é o iPhone XS. Olha que bonitinho. Serve direitinho e eu adoro. E como custa muito baratinho, tipo um dólar, dá para comprar, tipo, várias e ir trocando, assim, e usar quantas a gente quiser. Então, eu peguei dos dois. Queria ter pego mais, né? Mas eu queria comprar outras coisinhas também. Ah, esse aqui eu também já tirei da caixinha, porque eu não me aguentei. Eu peguei dois coisinhos desse aqui, ó. Esse aqui é o de abelinha. Olha que fofo. O mesmo anelzinho é que tá na minha outra capinha. Esses anelzinhos aqui, ó. O meu saiu, eu colei torto. Esses anelzinhos que eu sou viciada para poder gravar, para poder tirar selfie do celular. Esse é de boquinha, esse que tá na minha capinha. E aí, eu peguei esse aqui de abelinha, ó. Para colocar na capinha também, vem escrito Queen Bee nela. Tipo, abelha rainha, que dá para a gente grudar aqui. E a gente tem mais firmeza no celular na hora de fazer as fotos. O celular não cai, assim, sabe? Então, eu peguei esse e tem mais um aqui. Esse aqui veio na caixinha e tudo. Olha que legal. Esse daqui ainda vem com esse coisiquinho aqui, que a gente pode grudar no espelho. Eu tenho até um aqui grudado no meu espelho. Na verdade, ele é de cá. O meu não vai dar para ver. Deixa eu sair da frente para ver se dá. O meu tá grudado aqui no espelho. E aí, o que que acontece? Ó, peguei o meu que já tem o coisiquinho. E aí, eu penduro nele aqui, ó. E o celular fica pendurado no espelho. E eu consigo fazer os meus stories, conversar com vocês, assim, sem precisar ficar segurando o celular assim. Então, esse aqui meu veio com esse coisiquinho. Que o certo é colocar no carro, mas eu grudei no espelho para esse fim. E para mim, funciona perfeitamente. Ele não tem nenhum desenho, ó. Ele é só um quadradinho. Mas isso aqui, para mim, é muito útil. Por isso que eu comprei lá no AliExpress também. Comprei umas sombrinhas, gente, que eu vou ser sincera que das coisas que eu comprei no AliExpress, esses daqui foram que eu menos gostei, tá? Que são aquelas sombrinhas meio holográficas. Isso aqui não tá dando para ver a cor. Eu cheguei a fazer um vídeo específico mostrando isso. Mas é assim, é que eu achei que vinha mais produto, entendeu? E não veio tanto produto quanto eu esperava. Mas olha que linda que são as sombras. Elas são bem holográficas. Esse daqui é meio rosa com verde. Vou pegar a tampinha aqui para mostrar para vocês. Olha só que linda. Ela meio que vai mudando de cor, sabe? Conforme eu vou mexendo. Aqui no potinho dá para ver melhor. Ó, ela vai ficando verdinha. Vai ficando de outras cores. A famosa sombrinha camaleão. Passei aqui na minha mão para vocês verem. É assim, gente. É muito bonita, só que ela vem bem pouquinho, tá? E custa baratinho. Custa um e pouco, um dólar e pouquinho. Vai dar para vocês usarem aí algumas vezes. Mas não vem tanto produto igual as sombrinhas em pó. Então foi um dos produtos que eu comprei lá no AliExpress também. Eu comprei duas cores. Eu comprei essa aqui e comprei essa azul com roxo. Deixa eu abrir a azul com roxo para vocês verem também. A minha azul com roxo veio meio derretidinha, olha só. Mas essa daqui, ela é azul. Mas conforme eu for mexendo aqui, vocês vão conseguir ver o roxinho dela. Espero que vocês consigam ver. Tá? Então são aquelas sombrinhas holográficas. Mas é aquilo que eu falei, gente. São bem bonitas, mas vem muito pouquinho, tá? É baratinho também. Mas assim, só para falar para vocês direitinho o que é que vem. Outro produtinho que eu comprei, gente. Ah, isso aqui eu fiquei apaixonada. Apaixonada. Cílios. Muitos cílios. Eu me lembro que isso aqui foi muito barato. Como eu falei para vocês. Só vocês conferirem o link aqui na descrição. Foi muito barato. E os cílios são lindos. A embalagem já é linda, né? Deixa eu tirar aqui da embalagem para vocês verem. Olha a quantidade de cílios puxos que vem aqui. São todos iguais, tá, gente? Então, para mim, facilita. Eu não preciso ficar preocupada em qual que eu vou pegar. Se eu vou pegar o igual ou o diferente. Tinha também diferente. Tinha vários modelos diferentes. Esse modelo que eu peguei aqui é o MDR16. Estou falando modelo porque na loja que eu comprei tinha vários. E aí, eu escolhi esse. Olha a quantidade. Deixa eu ver quantos pares são no total. São sete pares de cílios puxos, gente. Mas eu paguei muito barato. Então, para mim, valeu assim, tipo, muito a pena mesmo, sabe? Daí, a última coisa que eu comprei aqui com os meus 50 dólares, gente, foi a coisa que eu mais queria comprar. Eu entrei no site da loja You Can Be, foi essa marca? Acho que é isso mesmo. Foi na You Can Be. Foi a mesma marca que eu comprei aquela paleta que aparece da Huda. É isso mesmo. Aparece aqui atrás. O nome dessa paleta é Living Coral. E, gente, tipo assim, se eu pegar a paleta da Huda e comparar com essa daqui, é o mesmo peso, o mesmo material e a qualidade das sombras é a mesma. Só que essa daqui é toda coral. Vou tirar esse plastiquinho aqui. Tem um plastiquinho aqui que protege o espelho. Olha só que coisa mais linda essa paleta. Olha que coisa mais linda, gente. Não meti o dedo, sim. Eu estava esperando para poder fazer isso junto com vocês, mas eu tenho certeza que eu não vou me decepcionar, porque eu comprei uma muito inspirada na Huda, igual essa daqui. E, gente, é a coisa mais linda essa paleta. Ó, peguei três cores e, como eu falei para vocês, eu tinha certeza que eu não ia me decepcionar. Ela é lindíssima. E aqui, ó, tem um glitter. Essa daqui é glitter. Olha só. Aqueles glitter... Nossa, que lindo. Tem até coraçãozinho aqui. É aqueles glitter flocadinhos. Tem! Esse glitter aqui tem... Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Tomara que vocês consigam. É aqueles glitter flocadinho, holográfico, sabe? Que tem até coraçãozinho. Essa paleta, gente, é a coisa mais linda. E o preço dela é mais lindo ainda. Como eu disse, eu não lembro de cabeça, mas foi muito barato. Olha só. E como as sombras são macias, como elas são pigmentadas, como a embalagem é linda, e como a embalagem também é de boa qualidade. Então, essa daqui era a que eu estava mais, como se diz, empolgada. Eu fiquei muito apaixonada. Não me decepcionei. Ó, vocês conseguem ver o brilhozinho daí, né? Muito maravilhosa. Muito. Arrasou. E o Cambi, eu tenho adorado os produtos deles. E assim, tem muito desses produtos no AliExpress, gente. Muitos da YouCambi. Vocês encontram assim facilmente. Eu sigo eles no Instagram e eu sou apaixonada. Então, gente, com 50 dólares, que é cerca aí de 200 reais, eu comprei tudo isso aqui que vocês estão vendo. Tudo isso. E as possibilidades no AliExpress, assim, são infinitas. São muitas coisas, muitos produtos mesmo, sério. Dá pra gente fazer a festa. Vocês sabem, eu vivo fazendo vídeo do AliExpress aqui e eu sou viciada, gente. Então, assistam o vídeo anterior que eu gravei esse aqui, que eu deixo o link aqui embaixo, que eu mostro tudo pra vocês, como é que eu pesquiso, como é que eu escolho os produtinhos que eu vou comprar, como é que eu tenho noção se o produto vai valer a pena ou não, eu leio os reviews, tudo isso, gente. Então, confiram esse link e digam pra mim o que vocês acharam dessas comprinhas, o que vocês acharam dessa paleta maravilhosa, o que vocês acharam de tudo, pra gente trocar nossas figurinhas e fofocar mais aqui embaixo, gente. Me sigam lá nas redes sociais, porque lá nas redes sociais eu dou spoiler de tudo, fico papeando, fofocando com vocês lá o tempo todo, gente. Eu mudei agora o Instagram, não é arroba Dicas by Sandra Pinato, agora é só arroba Sandra Pinato e tem o arroba Sandra Pinato Resenha também, que eu posto várias inspirações lá pra vocês também. Então, me sigam lá nos dois Instagrams, os links vão estar todos na descrição do vídeo e não esquece de deixar aquele like, gente. Não esquece de deixar o meu joinha, se inscreva no canal se você não for inscrito, porque vocês me ajudam muito na divulgação e o YouTube a propagar os meus vídeos, tá bom, gente? Um beijo enorme pra vocês e fiquem com Deus!